Música 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 Amigos tá louco, eu sou a Clara Arnaz E hoje eu queria falar pra vocês que eu já tava aqui Na minha quarentena, pensava que já tava livre Desse zap, porque a gente Já tá fazendo vários vídeos Vários vídeos diferentes Mas o zap me enviou Uma mensagem, ele foi que tava Indignado sobre o negócio Da piscina, que a gente jogou ele na piscina A gente quase capturou ele, mas a gente descobriu Qual a fraqueza dele, que é a água Eu vou deixar a mensagem rolando na tela Pra vocês Olá Clara Arnaz, tem que confessar Que eu fiquei muito surpreso com o nosso último encontro Eu não esperava Pra que você fizesse aquele movimento No nosso jogo E eu tenho que te dar outros parabéns Porque eu não estava preparado para aquilo Você descobriu a minha fraqueza E praticamente conseguiu estragar o meu amuleto Mas ele ainda tem carga suficiente Para uma última investida E você pode estar certa Que eu irei me vingar Por aquilo que aconteceu no nosso último vídeo Tem muitas novidades que estarão por vir Eu estou trabalhando e concentrando Todas as minhas forças No meu novo amuleto Muito mais poderoso Os meus poderes ficarão concentrados Na minha nova máscara Que em breve Quando eu finalizá-la Os meus poderes São plenos e absolutos Tenho certeza Que eu não serei o mesmo Depois da totalidade dos meus poderes E você descobrirá A duras penas O que é jogar no meu jogo Até o nosso próximo encontro Fique ciente Que algo muito importante da sua família Será tomado Como minha vingança Como meu contra-ataque Então gente Eu peço a ajuda de vocês Eu peço que vocês deixem um like no vídeo Que dá muito ânimo para a gente Escrevam nos comentários De maneiras armadilhas Coisas assim do tipo Para a gente conseguir capturar E descobrir quem é o zap Olha aí gente A minha cantora aí A gente está aqui curtindo A gente é sua cantora Quem gosta de melim aí Vamos botar nos stories né filha Sim, vou botar nos stories Cara essa banda é muito bonita Cara Se eu for legal a nossa noite E aí galera A gente está aqui ó Só curtindo a live do melim E agora a gente vai aproveitar Nesse isolamento aqui Para jogar algum jogo A gente está decidindo Qual que a gente vai fazer aqui A gente adora jogos de tabuleiro Então Então Gente Nosso tabuleiro está montado aqui Né Maria Clara Está A gente olha todo mundo Para a gente jogar A nossa comunidade Só curtindo a livezinha no fundo Vamos ver aqui olha Eu particularmente Eu particularmente Quase sempre jogo Com o coronel mostarda Maria Clara gosta de jogar com Com o escarro de um pico É né Então gente a gente está jogando aqui A gente vai começar a jogar agora Agora vai ser minha vez Sim Pode jogar os dados Sim Caraca que barulho foi esse? Vem lá de fora Maria Clara Vamos olhar Vamos dar a janela Pelo menos Vamos lá para Em direção churrasqueira Vamos lá 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 Mensa Ele falou, ele mandou mensagem hoje, não mandou? Foi hoje, ele mandou mensagem Eu não acredito que esse cara veio perturbar a gente A gente tava em paz aqui, jogando nosso jogo Na nossa quarentena, a gente não tá quebrando a quarentena pra nada E esse cara vai aparecer Vamos fechar a porta Vamos fechar a porta Caraca, será que ele chegou a coisa lá fora? ZAP! Tô tranquilo, não tô tranquilo Gente, o ZAP apareceu de novo, cara Mais uma vez, esse infeliz apareceu aqui A gente tava curtindo aqui na live do Melinho A gente tava aqui jogando nosso jogo Ele apareceu, a gente conseguiu fechar a porta da cozinha pra ele não entrar Que bom! Caraca, eu... Será que ele pegou a... Cara E se ele pegou a chave do meu carro que eu deixei lá fora? Tava lá fora? Por que você deixou fora? Tava lá fora, eu sempre... Eu sempre chego da rua às vezes Antes de trancar a casa, eu deixo as coisas lá fora Tá bem? A mochila Tava lá fora da cozinha do trabalho? É Eu tô ouvindo o barulho Será que ele pegou o carro? Vamos correr Ah, não acredito, cara Não acredito nisso Não acredito, cara Esse cara tá pegando o meu carro Não acredito Ele tá usando os poderes dele pra abrir o portão Não acredito Ele fez assim, o portão abriu do nada Meu Deus Será que ele entrou? Então, gente Tô aqui com os meus pais Bom, a gente não esperava por esse movimento do zap aí Dessa vingança dele Eu acho que ele foi longe demais com isso A gente vai ter que começar a pegar cada vez mais pesado com ele E a gente vai ter que capturar ele Porque a gente precisa descobrir quem ele é Verdade Sim Mas uma coisa ele não sabe O meu carro tem localizador E eu já vou acionar agora o localizador A gente vai descobrir onde tá esse carro A gente vai pegar de volta Não vou deixar assim, não Tomara que a gente consiga Vou ficando por aqui Acompanhe todos esses vídeos do zap Até o vídeo que a gente vai conseguir descobrir quem ele é A gente vai capturar ele Então, sim